Vambora Jéssica! Vai passar Porque deserto na vida de um crente não dura pra sempre Tem seu tempo Porque a vitória vai chegar A vitória vai chegar Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouvia o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar Ele está enviando um consolo Pra tua alma Enxugue essa lágrima do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que esta luta logo vai passar Está doendo Está doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta Volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus O segredo é confiar O segredo é descansar Porque aquilo que é teu Porque aquilo que é teu Ninguém te toma E vai chegar na hora certa Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo E ele me mandou falar Que vai mudar seu rumo Ele está enviando um consolo Pra tua alma Enxugue essa lágrima do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que esta luta logo Vai passar Vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter Você vai ter de volta Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar 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 Vai passar